A Cidade da Leste Levanta a mão lá em cima que vai ser entretenimento Vem geral Vem geral Vem geral, ele tá no seu peito, meu irmão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, vem geral 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 Eu tô recebendo você, meu bebê Você tá ligado, meu parceiro Que eu não fecho pro cartel Tu não anda de afé Tu não anda de van O casado tá bonito E no pilhão da Michelin Eu não tá caralho Tu é tão louco Que ao invés de ir embora comigo Eu vou falar aqui tu não dá soco Que tu é louco Que tu faz pouco Que tu é caboto Que tu é idiota Não tem reboco Tu é mais feio Do que o Vicente Van Gogh Rima de 3, 2, 1 Rima! Aí, você mexe louco Só que em questão de rima sem maldade Você vem e rima um pouco Se já virou o caminho Que faz mais ver a linha Quisar tacar meu irmão Pegue pro Denis que mentir Abre a mão Se você não for Se tu vai chorar Se tu vai chorar da taruga Se você é todo errado O perigo, olha a sua cara Me parece que nasceu cansado Olha a sua cara Escuta o que eu tô te falando Na sua reunião de paz Se não parei com a máscara da quem, mano Aí, você que é o pai do perigo É você ou seu amigo Engrais! Marçalas de palmas Atenção, votação é dobrada Jurados no 3, 2, 1 É isso Segundo jurados Já pegou o primeiro Não está perdido Vem aqui do Guinho vai Volta! Vem aqui do Guinho vai Volta! Vem aqui do Guinho vai Volta! Volta com a mão na inscrita O cara da A senza Não está dormindo Vem aqui do Guinho vai Ai cara Eu acho que era hora???? E até que a proteção O que é isso? Ela escará! Ela escará! Pofo! Pofo! Rá! Ela escuta! Faz de poder! Todas as coisas do Efe, a do Lombro, todas elas que espiou em você! O meu ancião não consegue, tem vontade! Eu achei que era o Falcão, mas não sei que nasceu ao contrário! Vem, vula novo! Go! 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 3, 2, 1, Viva! 3, 2, 1, Viva! Pai, tava assistindo o progata no YouTube, e eu me aparei que a rima era rara! Tenta um feio que só olhar no espelho, tem um set de escra-matéria e não tapa nada a cara! Pai, meu parceiro, agora é o pai! O teu pé é o líquido de peitinha, irmã da magia, porque tu quer pegar cigarro! Uma mulher, tá ligada pra na cara! Pai, teu pai, morreu tentando consertar a escra-ra-ra! Tá olhando muito doido, teu nome acompanha! A cara do meu pai, essa que é da camanha! Vem, 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 em, vem! Tira o meu corpoㅋㅋㅋ Vem! Vem, vem sim, vem. Maria Bethany nem! Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem... Tchau! Essa é a história de um arão que te chamava Mas não deixava, mas não deixava Se ele é cima deste dia vai morrer vai matar Vai matar vai morrer Tchau, 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 tchau O que vós se querem ver Sangue O que vós se querem ver Sangue Ou, 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 ou Mas tem cara Espeta de cara! Espeta de cara! Espeta de cara! Bobo! Bobo! Pra me chamar de quem eu se pareço no Ica Que nasceu tomando um adigo, tão chupando um viciinho Porque acabou a baranga, o seu país não pedindo pra comprar duas barangas É quatro, não, então eu tomo por duas, vai ali pra comer tudo que eu tava na rua Isso que é um fato, eu errei, falei que era tua, vem com o menino, falou que você faz É quatro, dois pro meu pai, dois pro teu pai, pra depois eles trocar no Spotify Cê tá ligado? Teu pai e o meu azarado, foram contratar na junta, dois amigos viciados Eu sou um organizador, igual o meu, teu pai também te abandonou Cê tá ligado, esse é o sonho, eles foram juntos botar cigarro, viraram o dono da maldura Pai, você viu? Pro seu pai ter um amor vivantil Dois amigos viciados, eles foram passear Mas o pai do perigo nunca voltou de lá Minha, mole? Minha guardinha, fica sempre sempre a tabaca O teu pai tinha cocaína, depois eu toro da malda Tão viciado, sai ligado, se eu falar Seu pai é um abacado, você viajou de pra abacar A galinha, pintadinha aí, o galo cai em chão Seu pai perdeu o perigo por duas barreiras de pó 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, viva! Seu pai foi uma roda, o homem só ganhou o salário E nem é o dia dos amigos Sou a Maríbeu, se você quer ser meu Namorado, ao certo pai viado A minha condição é diferente, me cheira a toda jeito Aê, o nequinho do caceta você já escutou, fumo baseado e se abrigou mason Vua, uu, uu, uu uu, 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 uu Os dois, três, dois, um, irmão Meu pai foi na bendeira por lá o barbão que tem O cara falou, batei em fó, ele falou, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem, meu pai falou isso Mas o teu pai falou também É a tropa dos mais viciados. Atenção na rotação! Atenção na rotação! Atenção! Atenção! Atenção na rotação! Atenção! Atenção! Para a próxima fase, muito bom